O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Ontem à noite nós presenciamos um fato terrível, uma tragédia em família, onde dois irmãos acabaram entrando em luta corporal e o mais novo acabou desferindo uma facada nessa região, na região lateral direita, pegando o fígado e uma parte do pulmão do irmão mais velho. O Fábio acabou esfaqueando o Fabiano. Eu conversei com o soldado César, que nos dá alguns detalhes sobre a ocorrência. Sim, as viaturas foram acionadas via 190, onde foi dito que uma briga de família, um dos irmãos havia desferido uma facada contra o outro. E no local, quando nós chegamos, um já havia sido socorrido, estava no pronto-socorro sendo atendido, e o outro irmão que teria saído do local retornou e acabou se entregando lá, e falando que realmente tinha havido uma desavença com o seu irmão lá. E ele havia, para se defender, desferido um golpe de faca na altura do abdômen. E aí foi conduzido ao plantão policial e o delegado está tomando as devidas providências agora. As últimas informações que nós recebemos nesse momento é que o Fabiano continua na UTI, o estado ainda é delicado, mas ele continua na UTI do Hospital Carlos Fernando Malzoni. E a informação que a Flávia, irmã dele, me passou lá na delegacia, nós conversávamos, ela não quis gravar a entrevista, mas me deu todas as informações sobre o que aconteceu, é que o Fabiano teria reincidências no que diz respeito à embriaguez. E esse problema acaba desde pequeno que o Fábio vem acompanhando o irmão nessa situação, e ontem foi a chamada gota d'água. Duas vidas que acabaram se comprometendo por uma situação que foi registrada como tentativa de homicídio, pelo menos até o momento. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.